Música Maravilha Motos, a casa da Honda, minha escolha faz a diferença no trânsito. O comerciante da cidade de Patos, José de Sales Martins, mais conhecido como Diniz, foi vítima de um assalto à mão armada na última sexta-feira, ali nas proximidades do município de Serra Negra, no estado do Rio Grande do Norte. Ele já está aqui ao meu lado e vai contar detalhes deste acontecido, que inclusive chegou a perder o seu transporte. Seu Diniz, como foi esse momento para o senhor? Foi muito constrangedor, fiquei realmente totalmente desapontado, porque na verdade eu nunca tinha passado por essa situação. Eu tinha ido a uma fazenda ali no município de Serra Negra, perto de São Bento, e quando eu estava voltando, quando eu fui chegando no asfalto, vinha de uma estrada de barro, de repente encontrei um carro parado, um carro branco parado, e quatro indivíduos me abordaram, três com revólver, e partiam para cima de mim, querendo dinheiro de todo jeito, até eu desliguei o carro, e antes de descer do carro já estavam batendo em mim, e me criaram muito problema, mesmo a gente dando tudo, de mãos para cima, ainda me amarrou, amarrou o meu funcionário, amarrou a mulher que já estava amarrada dentro do carro dela, jogou a gente dentro do carro dela, e em seguida trancou a porta do carro, mesmo que o carro funcionasse, trancou a porta e deixou a gente trancada. A mulher pediu muito, uma deles foi lá e abriu a porta, aliás, só destravou a porta, e nós ficamos lá, eles disseram que a gente teria que passar pelo menos uma hora ali, se eu olhasse para trás morria, e a gente ficou tudo apreensivo, vendo a hora morrer realmente, depois eu já estava atordoado de tanto apanhar, e fiquei realmente numa situação muito constrangedora nesse sentido. Seu Diniz, eram quantos criminosos? O senhor lembra? Quatro criminosos, quatro homens chegaram lá armados e... Todos estavam armados, era só um? Havia arma em três, três revólveres na mão e um deles desarmado. Agora, o grande problema não foi esse, é que na hora de sair, eles ainda bateram, além de bater em mim, ainda deixaram amarrados e ameaçando. Claro, a gente fica realmente numa situação muito complicada. Eu queria, inclusive, fazer um apelo, se possível. Seu Diniz, antes o senhor fazia o apelo, porque o senhor perdeu um transporte, no caso, um caminhonete Ford, modelo Ranger, do ano de 2002, não é isso? E, inclusive, levou todo o meu material, como eu tinha ido fazer um trabalho, eu tinha levado todo o material de trabalho, todas as ferramentas, estava em cima do carro. E aí, eu fiquei, inclusive, totalmente desarmado, porque, além do carro, que é o meu instrumento de trabalho, e mais, todas as ferramentas que eu tinha, estavam no carro, que eles levaram, sem pena e sem dó. E esse carro é muito importante para o seu trabalho, né? O uso profissional? Com certeza. Inclusive, esse carro é com quem eu posso... É a minha ferramenta de trabalho. Sem ele, eu não consigo fazer nada, né? Porque eu preciso levar alguns produtos, levar as ferramentas, e nem ferramentas eu vou ter mais. Então, não tenho, vou ter. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Então, eu queria pedir, fazer um apelo às pessoas que me conhecem, aqui de Passos e da região, se alguém tiver notícia dessa caminhonete, é um Ranger 2002, verde. Esse carro não é apenas um carro de passeio. Ele é um carro de passeio, de trabalho. É um carro de tudo. Até para conduzir um menino que eu tenho especial, que eu tenho sempre que levar ele no médico e tal. Então, esse carro é tudo para mim. Então, por isso eu peço, encarecidamente, quem tiver notícia, que avise para mim ou para a polícia, para que eu possa reavessar, porque é realmente meu instrumento de trabalho e de manter minha família. Então, está certo, pessoal. Quem, porventura, tiver alguma notícia sobre o paradeiro deste transporte, que, como o seu Diniz frisou, é muito importante para a execução do trabalho dele, eu vou estar passando o número. O carro é este que está aí na sua tela. E você pode fazer contato através do número pessoal aqui do seu Diniz, que é 839-8701-5409. Ou, se preferir, pode também entrar em contato direto com a polícia, através do número 190, que é o contato da Polícia Militar da Paraíba, e fazer a sua denúncia. Lembrando que essa denúncia é anônima, caso seja para a Polícia Civil. Com imagens de Antônio Cacimiro, Jeverton Martins, para o jornalismo da TV Sol. Pensou o Moto Ronda? Pensou o Maravilha Motos? O atendimento que você merece. As melhores condições. Consórcio, seguros, oficina autorizada e ainda emplacamento em seis vezes no cartão. Tudo isso só na Maravilha Motos. De Monteiro a Juazeirinho. De Vista Serrana a Juru. É só ligar que a Maravilha vai até você. E o frete da sua moto é totalmente grátis. Maravilha Motos, a casa da Honda. Minha escolha faz a diferença no trânsito.